Atualmente no nosso servidor de Ben 10 eu tenho muitos Omnitrix, porém eu ainda não tenho nenhum Omnitrix proibido Até porque nesse servidor tem vários Omnitrix proibido Então meu objetivo de hoje é simplesmente fazer o Omnitrix proibido mais forte de todos Então bora lá rapaziada, aqui hoje temos um objetivo muito difícil de se fazer no servidor de Ben 10 Bom, vocês já viram aí, mas eu quero fazer um Omnitrix proibido Oh, e antes de tudo recebemos aqui ó, uma visita do mago cara Isso daqui é o nosso parceiro mago, fala aí mago, o que você tem pra nós hoje? Nossa mago, só coisa ruim, se bem que essas maçãs não são ruim não né Mas depois eu troco contigo meu mano, pode ficar aqui na vila Bom galera, mas voltando aqui ao assunto, se eu vir na Crafting Table, aqui eu consigo ver vários Omnitrix proibidos Porém o Omnitrix que eu quero fazer é o Blood Tricks E vocês vão entender o porquê eu quero fazer o Blood Tricks Mas pra fazer ele eu preciso de carne podre envenenada e também do Omnitrix protótipo Pra fazer a carne podre envenenada eu preciso de uma poção de veneno e várias carnes podres Eu sei aonde eu posso tá conseguindo a poção de veneno As carnes podres eu já tenho, eu tenho aqui ó, oito no meu inventário E uma coisa que vai faltar também é eu fazer outro Omnitrix aqui ó, que vai ser bem difícil Bom, eu já vou começar aqui fazendo o Omnitrix protótipo né Até porque vai ser o mais difícil, então eu preciso pegar aqui alguns dos meus minérios Vou fazer aqui ó, bastante das placas de ferro, tipo umas doze Faço seis aqui, também faço esse cristal E eu preciso fazer esse Omnichip E é bem tranquilo de eu fazer esse Omnichip galera, é só eu pegar e fazer aqui ó, duas tesouras Eu faço essas linhas e agora faço o Omnichip Vou aproveitar que aqui do lado da minha casa tem areia né, só pra não deixar feio aqui o mapa Pego aqui a areia, transformo essa areia aí em vidro E agora faço o núcleo do Omnitrix Bom, vocês devem tá pensando que vai ser meio fácil pra eu fazer esse Glow de Tricks Mas pra eu conseguir fazer esse relógio eu tive que passar por vários e vários desafios Então já deixa seu like e se inscreve-se no canal, beleza? Tá, agora que eu fiz o núcleo do Omnitrix, eu vou precisar fazer mais desse Omnichip Então eu vou ter que fazer aqui bastante dessas placas Faço esses daqui e faço mais duas tesouras Vou fazer aqui essa linha, linha feita Faço também o cristal e o Omnichip tá pronto Agora eu só vou precisar galera, fazer aqui ó, mais dois desse Na real eu vou precisar fazer só mais um né Perfeito! O protótipo do Omnitrix está pronto Então a primeira parte do nosso desafio foi concluído Agora rapaziada, eu vou virar aqui um Anen que voa Com esse Nightmare aqui ó É, se bem que ele não tem um voo tão legal né galera Então é bom pegar um Anen que voa melhor né E pior que nesse relógio aqui eu não tenho nenhum Anen que voa tão bem Então é bom eu trocar Eu vou pegar aqui o Omnitrix reiniciado galera Porque aqui tem um insectoide E esse insectoide aqui galera tem um voo muito roubado Tipo, olha o jeito que ele voa E pra eu conseguir achar o veneno que eu preciso Eu tenho que encontrar uma Dungeon que tenha bastante bruxas Tipo, essa Dungeon aqui galera, ela já foi explorada Mas se eu encontrar uma dessa, ela não serve Eu vou até descer aqui só pra ver É, nossa Tem Omnichip né mano, bem útil pegar Mas essas Dungeon aqui galera, não nasce bruxa Então eu tenho que achar umas Dungeon grandonas, tá ligado? Aquelas grandonas rank S Porque é em Dungeon grandona que você encontra bruxas E rapaziada, acabei de encontrar uma Dungeon Que não foi explorada ó Tanto que o mutante tá até ali Cara, pra enfrentar essa Dungeon eu não vou perder tempo não Então eu tenho que virar um Anen bem, bem forte mesmo Tipo o diamante Que tem uma regeneração bizarra E vamos quebrar aqui ó Vamos lá, toma, toma Beleza, já derrubei ele aqui Cara, na real não derrubei Ai, boa, derrubei Pega espada, pega espada Perfeito, peguei uma espada de diamante E venha Deixa eu ver se eu já consigo achar aqui Hum, só ouro cara Que coisa ruim Ai cara, vamos derrotar ele Tá, pelo menos eu acho que eu ganho dinheiro Se eu derrotar esse mutante aqui galera Ele tá na última vida E ele tá me dando veneno Esse mutante tá me dando veneno Ah, então a chance de eu encontrar veneno aqui galera Vai ser bem alto Nossa, eu percebi agora que ele tá me dando veneno cara Olha aqui Boa, peguei dinheiro hein Peguei muito dinheiro E também peguei ó Toma, esse machadão aqui ó Fala lá pra você ver, fala lá Toma Tomou só a marretada do Thor Não foi porradeiro de leve Mas beleza, vamos pegar aqui esse dinheiro E eu já vou aproveitar galera É o diamante Ah, o diamante passa E vamos ver se eu já consigo encontrar aqui Algumas coisas galera Tipo Ó, tem umas bruxas aqui Mas as bruxas tá de tiração já com a minha cara Que elas não tão dropando poção Então pra eu conseguir Oxi, de onde surgiu essa Oxi, oxi É casa de bruxa? Que isso maluco Tem muita bruxa aqui cara Muita bruxa mesmo E nenhuma delas tá dropando poção né Até porque a chance da bruxa dropar poção galera É bem baixa Então eu tenho que encontrar mesmo em baú cara Mas pelo que eu, olha isso Pelo que eu percebi é que é realmente casas de bruxa cara Que maluquice mano Eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma dungeon com tanta, tanta bruxa assim Já começou esquisito pelo fato do mutante me dar veneno né Eu nunca vi isso também Mas galera, eu acho que a sorte não tá comigo hoje não Sendo bem sincero do bem sincero Porque eu tô chegando aqui no térreo E eu não consegui encontrar nenhum tipo de veneno cara E se eu não encontrar vai ser Ah, eu encontrei Ah, mulher Que boa mano A esperança é sempre a última que morre Então vamos voltar pra minha casa Beleza, agora que eu já tô aqui em casa Eu consigo fazer o que? Essas carnes envenenadas Colocando o Omnitrix aqui E as carnes envenenadas em volta Eu faço o Bloodtrix E eu sei que vocês vão estar perguntando Ah, Crazy, mas o Bloodtrix não é fraco? Mas nessa Adam aqui galera O Bloodtrix não é fraco Mas pra ele não ser fraco Eu tenho que pegar pelo menos 20 níveis de XP Vocês vão entender o porquê Eu tenho 0 aqui de XP né E eu não consigo me transformar em nenhum alienígena Porque no nosso servidor cada XP é um alien Então eu preciso encontrar uma forma De pegar pelo menos um XP E eu já encontrei essa forma Que no caso vai ser derrotando esse Bobo Goblin aqui cara Bobo Goblin vai ser derrotado E eu ganho XP Mas não foi suficiente pra eu ganhar um XP Ô azar Então vamos ver se eu consigo encontrar outro Goblin Ou até outro mob né Que possa me dar XP Porque talvez se eu pular no mar Ah, Goblin, Goblin Você quer atacar a vila? Ninguém ataca a vila não seu mané Toma um de XP E o meu primeiro alien é o Chama Caraca, esse Chama é cabuloso tá Ele é cabuloso Eu tenho que tomar cuidado aqui ó É um Omnitrix que não é fraco não tá Esse Omnitrix me dá fome galera Esse é o único problema Mas vocês vão entender o que eu quero fazer Só que antes eu tenho que ganhar muito XP cara Bastante XP mesmo Eu vou até tentar enfrentar aqui mais um Goblin Só que ficar tentando enfrentar Goblins galera Não vai ser uma boa ideia não Pra eu ganhar XP não Sendo bem sincero Eu teria que fazer uma dungeon ou alguma missão Pra ganhar esse XP que eu quero Porque eu vou precisar galera De 20 de XP mais ou menos né E derrotando um Goblin Pra eu ganhar um XP Eu tenho que derrotar dois Goblins Não vale a pena Beleza? Dois de XP E agora eu liberei o Quatro Braços Que é muito cabuloso E o Quatro Braços é forte Tem força mais do que cinco Cara, eu sei aonde eu posso estar encontrando mutantes galera Pra estar enfrentando Eu sei o lugar exato Bem ali naquele templo ali galera Sempre nasce mutante cara Que é o templo dos mutantes Então indo naquele templo Eu posso derrotar algum mutante Pra conseguir muito XP E eu já tô sendo atacado Que isso? Eu ia falar que o mutante da vez é um esqueleto E esse esqueleto ali não tá com dó de mim não galera Já que ele não tá com dó de mim não Também não vou ter dó dele não Vou ficar usando aqui vários dos poderes aqui do Que isso? O que que aconteceu ali? Eu tô usando aqui os poderes do Quatro Braços Mas calma Como eu falei galera Esse Quatro Braços aqui ainda não tem regeneração né mano Mas esse é o Minitrix Que vai ficar muito bom logo mais pra frente Sai Infeliz Infeliz Pare de ficar atirando essas flechas E toma Nossa Que isso cara Que isso Vai vamos comer uma maçã enquanto ele vai voltando Tome-lhe 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 E vamos lá Vai Sai de perto do esqueleto Toma Bom mano Cadê o XP? Um XP galera Mas é Eita não foi tanto XP quanto eu esperava galera Eu esperava ganhar pelo menos um 16 de XP E pelo visto não foi hoje que eu ganhei 16 de XP não mano Sendo bem sincero eu vou ter que armar mais XP Eu não sei se com 12 XP eu consigo fazer o que eu quero galera Mas o bom é que pelo menos eu ganhei muito dinheiro E liberei muitos aliens também né Vamos levar em consideração que eu liberei muitos aliens Ó agora tem aqui o diamante Tem essa regeneração absurda O diamante também é cabuloso né O insectoide pra voar O aquático Que pô é muito da hora o aquático E é forte tá O aquático é forte não é fraco não Tem o ultra T que é vermelhinho igual o malware O besta Que pô é o besta não tem como usar ele Eu liberei o XLR8 Ele era que nem eu na série antiga de Ben 10 Pra quem assistiu vai lembrar da referência E se você entendeu a referência eu quero ver vocês comentando tá Temos também o fantasmático Que não é tão forte cara Em outros Omnitrix ele é mais forte E o último que eu liberei é o bala de canhão Que ele é muito rápido Ele não vira bola tá ligado Mas ele é muito rápido Tá agora o que eu vou fazer galera Eu tenho que encontrar outro mutante que eu tá enfrentando E essa danja já foi explorada Até porque senão teria mutante aqui Que isso mutante golem? Oxi, oxi Será que se eu atacar esse mutante golem ele dropa XP galera? Cara eu vou fazer o teste Mutante golem mano Foi a primeira vez que eu vi cara Toma então Toma então Que isso Que que isso Que que isso Maluco É um dos mutantes mais fortes que eu já vi cara Que isso Que mutante Olha Olha que absurdo Mano Que absurdo Que absurdo Que absurdo esse mutante Que isso Tem que dar muito XP Tem que dar muito XP galera Mano Que mutante absurdo galera Que isso Absurdo Absurdo Toma 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 Você vai tomar Mano é absurdo Absurdo Mutante absurdo galera Nossa senhora Eu acho que eu nunca enfeitei O mutante mais forte que ele Dropa muito XP Dropa muito XP Que eu to vendo que é XP grandão cara 23 de XP ao total Eu acho que isso aqui é o necessário o suficiente Bom rapaziada Agora que eu tenho bastante level Eu tenho que ir para um lugar longe né Para não fazer a mesma coisa que o Herbert fez Porque vindo aqui na última página Tem o recalibrar Por isso que eu queria fazer esse Omnitrix proibido Para conseguir evoluir ele Ainda em um vídeo Então vamos vir aqui Eu vou recalibrar ele na água Eu vou recalibrar ele na água Para não ter problema E vai Recalibrei Oxi Cadê ele? Tem um monte de bicho ali derrotado Cara eu vou tentar Calma aí Eu vou tentar vir aqui para onde está os bichos derrotados Que hora Ah achei Nossa já tem aqui Eu vou ter que equipar ele E eu já ganho XP Isso vai ser muito bom Isso vai ser muito bom Equipei Ele não está funcionando Porque eu tenho zero de XP Mas como ali tinha um Drawned né Vamos lá né Já vamos derrotar aqui aquele Drawned Drawned já dá um de XP galera Esse daqui não tem erro aqui ó Drawned dá um de XP Perfeito Um de XP Pode ver que o meu Blood Tricks até mudou de cor né E o primeiro Allen é o Fogo Fato Que não mudou literalmente nada Mas ele é forte É Eu esperava que ele fosse mais forte galera Sendo bem sincero Vamos derrotar esse Goblin aqui Só para ver o segundo O bom é os poderes do Fogo Fato né Os poderes do Fogo Fato Nossa Ah não reclamam mais do Fogo Fato não Os poderes do Fogo Fato Nossa Não sei falar Que isso Mas os poderes do Fogo Fato normalmente são bem roubados galera Derrotei aqui mais um Eu acho que essa força está errada Porque eu estou derrotando tudo com um tapa só Já ganhei dois de XP Deixa eu derrotar esses caranguejos Porque esses caranguejos aqui também dão XP Três de XP Perfeito Vamos ver se eu consigo quatro de XP E nossa tem muito Drawned galera Então eu vou conseguir bastante XP aqui agora Ó Quatro de XP Se for cinco é beleza hein Se for cinco tá maravilhoso hein galera Derrotei aqui esse Drawned Vamos lá cinco Cinco de XP Perfeito Perfeito Cinco de XP Deixa eu me destransformar aqui Porque agora eu liberei o Ernomossauro Caraca O Ernomossauro Forte hein Forte Forte Temos também o Friagem Que é bem cabuloso O Cromático E o bom desse Blood Tricks aqui galera É que ele não dá fome né Ele já é bem melhor E o último que eu liberei É o Macaco Aranha Tá Essa imitação foi horrível Bom Agora que eu já tenho esse Blood Tricks Seria bom eu passar por algum desafio E o desafio eu posso pegar tanto com o Encanador E com o Benio né Que é o Ben 10.000 Eu vou pegar com o Ben 10.000 Que são as missões mais difíceis do dia né Beleza Benio pode me passar a missão de hoje Olá Encanador O 77 voltou para se migar Acabe com os planos dele Uh Agora vamos enfrentar um vilão nostálgico Um dos primeiros vilões de Ben 10 Que da hora né Vamos lá E se eu não me engano O 77 tá aqui galera Era pra ele tá por aqui Bom pra enfrentar ele Eu tenho que pegar um alien que seja forte E que deu um regen Hum Esse é forte Mas eu não vou usar o Friagem não Será que eu vou Eu vou usar o Cromático Eu vou usar o Cromático Vou até comer aqui uma maçã dourada Eu acho que Ah eu tô vendo ele ali Tô vendo ele ali Eu acho que com o Cromático Eu consigo derrotar ele muito fácil Cara Tipo muito 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 fácil Até porque o Cromático é forte O Cromático é absurdo Cadê ele? Tá vindo pra cima de mim né Seu filantrel Ô filantrel Toma Ele causa dano Ah ele causa dano sim no Cromático né Mas é o Cromático né galera É o Paralelepípedo Ele sola todo mundo Ó já peguei aqui ó O 77 no combo No combo dos reis Calma aí que agora ele tá começando A me dar um dano E Uh Ganhei 20 de XP galera 20 de XP E agora eu liberei muitos E muitos aliens Bom rapaziada Mas antes de eu mostrar O alien secreto desse Omnitrix Teremos o cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer Nosso cantinho dos inscritos É o Leandro Que fez o Crazy 1007 Utilizando o Carnitrix Teremos também o desenho do Thomas Ou Tomás Não sei como se fala Da maneira correta Então me perdoa tá Mas ele fez o Crazy 1007 Se transformando em um herói E também teremos o desenho do Rafael Que fez o Crazy 1007 Utilizando o Omnitrix Muito obrigado maninhos O desenho de vocês ficaram sensacional Teremos também O Lipe Rafael Daumer Da Silva E Cris Silva Que são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento Vocês devem estar se perguntando Crazy como faz pra aparecer No cantinho dos inscritos Essa resposta é bem simples Até porque tem duas maneiras De vocês aparecer No cantinho dos inscritos A primeira delas É sendo membro aqui do canal Além de você aparecer Em todos os cantinhos dos inscritos Do canal Você recebe vários outros benefícios Como o grupo exclusivo dos membros Acesso antecipado de addons e mods Adam packs, mod packs, mapa Tudo Spoiler e muita coisa Então o membro tá no primeiro link Aqui na descrição Aproveita que tá no precinho hein E a segunda forma É ainda mais fácil Basta você me seguir no meu Instagram Que tá aparecendo na tela Nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho Pode ser desenho feito a mão Pixel art Feito no celular Photoshop Tudo O importante é mandar um desenho Lá no Instagram do Crazy E por favor galera Cheguem mandando os desenhos Porque quando vocês mandam mensagem Vocês mandam muitas mensagens Falando que vai mandar o desenho E não manda o desenho Aí eu vou gravar e não tenho desenho Aí fica difícil pra mim né Então por favor manda o desenho primeiro E depois nós troca aquela ideia Antes de mostrar o alien secreto Vamos passar a palavrinha do dia Hebreus 11.1 Ora A fé é certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Você viu né galera A fé é certeza daquilo que esperamos É uma prova das coisas que a gente não enxerga Então é sempre bom você tá orando Mas agora Vamos testar o nosso alien secreto Porque eu liberei Fogo Fá Tornomossauro Eu quero ver todos os que eu não vi Eco Eco Que pô é da hora Ele só é meio fraquinho né O Eco Eco tinha que ser mais forte Porque o Eco Eco é muito forte E aqui ele tá bem fraquinho Temos também o Arthropod Que é um dos meus Que eu mais gosto E mano Literalmente todo laran Ó o esqueletinho Que da hora O Arraia Jato Que é muito irado E ele tem o melhor voo da Adam Tá galera Por que o Arraia Jato tem o melhor voo da Adam Porque ó Toma Ele voa muito rápido Tá ligado É o alien mais rápido do Omnitrix O Gosma também Que é todo vermelho Bem da hora Com a sua regeneração absurda E ele pode ficar assim também Tipo Tudo desse jeito Tem o Chama Que ele mudou um pouco Ficou mais forte né E tem bem mais poderes O Quatro Braços Que também mudou E ficou mais forte também O Ultra T Que também mudou E também ficou mais forte Podendo até virar aqui O Quatro Braços direto E chegamos no Alien Secreto Simplesmente O Alien X Galera Sim Eu fiz esse Blood Tricks Porque ele tem o Alien X Tipo O Alien X tem uma força muito grande Mas porque o robô não tá ainda Num tapa só Achei que iria hein Caraca O Alien X não derrota o robô Num tapa só Ah não Eu tô de cara Esse daqui é bug Ó Esse daqui derrotou com dois Mas que isso Bom pelo menos eu tenho Meu primeiro Alien X E que Alien X insano Mano Da hora Da hora o Alien X Eu quero testar a força dele Será que o Goblin na mão Eu derroto E o tapa Derrota né Derrota Ah tá Derrota Senão eu ia ficar assustado Se ele não derrotasse Um Goblin na mão Com um tapa galera Eu de verdade ficaria assustado Eu quero testar os poderes né Que ele tem esse poder aqui Que faz os outros levitar Ó vou tentar soltar aqui ó Levitar 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 Eu acho que só funciona em player galera Ah não Tá levitando aqui ó Tá levitando Caraca Eu tô controlando Eu tô controlando E também tem o poder de Wither né Que aí os bichos ficam ali Tomando dano de Wither Cara Meu primeiro Alien X E eu fiz também O meu primeiro Omnitrix proibido